Quem gosta de pedalar agora vai ter um local apropriado em Vargem Grande Paulista. A prefeitura inaugurou no último domingo, dia 25, a primeira ciclofaixa de lazer da cidade, no trecho entre a rua Harold Lloyd e a avenida Manuelino do Prado, que contempla quase 2 quilômetros. O movimento foi intenso no primeiro dia da ciclofaixa, com pessoas de todas as idades pedalando no local. Segundo o prefeito Josué Ramos, o projeto foi discutido com grupos de pedais da cidade e deverá ser ampliado para outros bairros. A ciclofaixa funcionará aos domingos e feriados, das 6 da manhã até as 5 horas da tarde, com organização dos departamentos de esportes e trânsito municipal, além do apoio da guarda municipal.